Bom dia pessoal, agora já são 8h30 da manhã, estou aqui em São Carlos, atrás aqui a mata da USP São Carlos da Federal de São Carlos, não é a USP e hoje nós vamos fazer o passeio que a gente não fez ontem, que eu acabei assistindo aquela prova de mountain bike e hoje nós vamos para Analandia, que tem algumas vistas legais em morros lá então confere aí, vamos ver como é que vai ser, abraço! Bom, chegamos aqui em Analandia, é bem pertinho de São Carlos, a gente estava em São Carlos e essa noite, então ontem, ontem meu plano era fazer, depois de Tirapina, vir para cá para Analandia depois fazer Porto Ferreira Descalvado, Piraçununga, Porto Ferreira Descalvado e só que aí eu fiquei na... mas daí eu fiquei naquela etapa do Campeonato Paulista de mountain bike, acabei acompanhando o pessoal, foi muito legal e... e desisti, desisti do bom sentido eu me diverti o suficiente lá, fiquei... já fiquei sem bateria na GoPro aí eu decidi ir até São Carlos, passar o dia com as meninas elas estão... estavam lá na... na casa do meu sogro e da minha sogra aí foi, passei o dia, foi divertido, almocei lá, cheguei para almoçar já almocei lá, passei o dia, jogamos basquete, foi muito gostoso aí à noite, as crianças quiseram acampar, aí montamos no quintal a minha barraca e uma barraca da vizinha e acampamos eu, a Gigi que é a minha filha e o Tommy que é o primo dela, sobrinha foi bem legal, as crianças dormiram na noite, até estava friozinho dormiram a noite inteira, até às dez ficaram jogando Roblox no iPad bom, agora vamos lá, vamos achar o... tem algumas vistas aqui em Analandia que a gente quer ver olha lá, Morro do Cruz, Cuscuzeiro, Canelo, Orquidário, Curuta Nossa Senhora da Vovaca, cheirou da boca aí na... então tá mas bonitinho aqui, hein tão conhecido que tem uma pousada aqui, hein Morro do Cuscuzeiro olha lá, aquele... aquela pedra lá na frente, bonito bom, bonito mesmo melhor vista de Analandia, condomínio aqui já tá implantado cuscovilho, cuscovilho, cuscovilho tem vista pro cuscuzeiro ainda vamos ter direito a uma trilhazinha, é isso? olha só, que show nossa, que trilha bonita vai longe ainda olha só, que é isso? olha só, que é isso? olha só, que é isso? tem um negócio organizado ali a menina na caminhonete tava de... rádio avisando morro do camelo morro do camelo olha só, que show olha só, que show mas olha só, que show mas olha ali, olha o pessoal vindo de bike ali, o morro muito bonito aqui é pra ir reto aqui é pra ir reto oh, show eu não esperava isso eu não esperava hoje uma subidinha dessa legal, bonita não esperava mesmo eu vim sem nenhuma pretensão aqui pra Analandia já tinha ouvido falar que tinha morro, que era bonito mas eu não tinha nenhuma pretensão olha só eu passei em cima de uma merda de boi estamos quase chegando lá boi vamos deixar passar ou não? ah, tem esse ditado, esse ditado é ótimo nunca se aproxime de um boi pela frente de um cavalo por trás e de idiotas de qualquer lado acho sensacional essa estamos no finalzinho é, quando eu tava falando ai não tinha pretensão nenhuma é que aqui? não, é mais pra frente que surpresa boa e a do lado de São Carlos a gente nunca tinha vindo onde é que eu tô? mais pra frente ainda não sei que tá lá perto e a do lado de São Carlos Então, a vista é uma vista bonita na descida. Olha só, espero que vocês vejam na loucura, tá bonito, hein? É mais um daqueles passeios que dá para fazer de final de semana. Dá para fazer, bate e volta de São Paulo, se quiser. Duzentos e poucos quilômetros pela Bandeirantes, super rápido de chegar. Bandeirantes até a Washington Luiz. A Washington Luiz vem em direção a São Carlos. Se assustou com a moto? Vamos, força filha! Força a gente! Vai me enviar para ela, velho! Aqui vai para a Cachoeira. Bem organizadinho o negócio, hein? Olha isso. Aquele é o Cuscuzeiro. Muito lindo esse passeio. Olha aquela casa em cima. Se tiver internet, dá para morar. Cheio de gente! Opa! Olha a estrada lá embaixo. Pessoal de mountain bike já descendo. Três descendo ali. Opa! Ainda estou indo devagarinho aqui, aproveitando essa vista. O pessoal entra ali, olha. Mas está dizendo proibido. Morro do Camelo. Viu o caminhão que passou? Está lá em cima. Aquela turma está toda lá em cima. A casa... A casa é bonita, hein? A casa é bonita, hein? Então chegamos aqui no final. Esse passeio de Analandia foi surpreendentemente bonito. Eu não esperava que fosse tão bonito assim. E olha a moto aí, olha. Foi muito legal. Valeu a pena. Acabei de filmar essa trilhazinha aqui, eu subindo. Que é o que vocês viram um pouquinho antes. Mas é isso. Vale a pena. Tão perto de São Carlos. A gente vem tanto pra São Carlos. Eu nunca tinha vindo aqui. É... Tem umas coisas que estão... A gente bobeia, né? Mas vamos lá. Se gostou, like, curta, ative o sino. Mantenha os pneus no chão. Um abraço. Um abraço.